É o ponto mais basalado daqui. Farei um zoom out agora. It is the trendiest spot here. I will do a zoom out now. Morro das Andorinhas. O Costão de Itaipu. Shallows Hill. The Rock of Itaipu. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hi guys, welcome back. E se você é frequentador do canal e ainda não está inscrito, eu já vou pedindo a sua inscrição e o seu like, porque isso ajuda muito a continuar fazendo vídeos que nem este no futuro. Hoje estamos no Morro das Andorinhas, no bairro de Itaipu, na cidade de Niterói. Hoje estamos no Morro das Andorinhas, no bairro de Itaipu, na cidade de Niterói. Ao fundo, temos o Costão de Itaipu e a praia de mesmo nome. Em o background, temos o Rock de Itaipu e a praia de mesmo nome. Já deste lado, temos o bairro de Itaipu, a lagoa que dá nome ao mesmo e as praias litorâneas de Itaipu, Cambuinhas e Piratininga. On this side, we have the Itaipu neighborhood, the lago that gives it its name, and the coastal beach of Itaipu, Cambuinhas and Piratininga. O Morro das Andorinhas é o foco deste vídeo, e é um lugar muito visitado em Niterói por causa de seus mirantes e de suas belezas naturais. The Shallows Hill is the focus of this vídeo, and it's a popular place in Niterói for its viewpoint and natural beauty. A mata que cobre o morro é de floresta de mata atlântica recomposta. The forest that covers the hill is a recomposed Atlantic forest. Uma floresta recomposta ocorre quando a mesma foi replantada artificialmente. A recomposed forest occurs when it has been artificially replanted. Para este local abaixo, que achei muito lindo, eu dei o nome de Mirante das Jardineiras. As famílias vão lá para fazer piqueniques. Ao lado está uma área onde espécies nativas estão sendo replantadas. Este aqui é um mirante principal, com uma bela vista da praia e do costão de Itacoatiara. É o ponto mais badalado daqui, farei um zoom out agora. Este morro é uma grande rocha que se projeta dentro do oceano. Na mesma linha geológica do morro, seguem três ilhas que fazem parte do parque. Ilha do pai, ilha da mãe e ilha da menina. Along the same geological line as the hill, there are three islands that are part of the park. Island of the father, island of the mother and the island of the girl. Há também um mirante secreto aqui neste ponto, alvo de um futuro vídeo. Na verdade, este morro é um grande parque natural numa península. In fact, this hill is a large natural parque on a península. Linda a visão desta grande enseada. It's beautiful the view of this large cove. Essa enseada é formada justamente graças a esta península. This cove is formed precisely thanks to this península. A praia de Itaipu é muito concorrida por suas águas plácidas e protegidas. Veremos em vídeo futuro que essas águas são muito visitadas também por visitantes em lanchas. As águas azul turquesas daqui são muito bonitas. As águas azul turquesas daqui são muito bonitas. O canal adiante separa as praias de Cambuinhas e Itaipu. O canal adiante separa as praias de Cambuinhas e Itaipu. A lagoa de Itaipu é usada para a prática de vários esportes, como jet ski e kitesurf. A igreja de São Sebastião, erguida em 1716, foi testemunha do surgimento do bairro de Itaipu. A rua que começa a partir da igreja leva a subida para o Morro das Andorinhas. A rua que começa a partir da igreja leva até o alto do morro. Um percurso de cerca de um quilômetro leva até o alto do morro. A route of around one kilometer leads to the top of the hill. E, daqui, do alto desta rocha, se tem esta bela vista de Niterói e do Rio de Janeiro. And, from the top of this rock, you have a beautiful view of Niterói and Rio de Janeiro City. Ok pessoal, e vamos chegando ao final de mais um vídeo. Desde já, peço a sua inscrição no canal e o seu like. Muito obrigado! Ok pessoal, vocês estão chegando ao final de mais um vídeo. Eu convido vocês a dar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! E aí Amém.